Expo Inter? Então vamos pra lá, vamos pra lá onde a gauchada tá expondo que há de melhor no campo, pra o povo da cidade também. Fala Daiane Daletese, bem movimentado, hein? Bem movimentada Expo Inter? Olha, bastante gente, viu? Ontem, quinta-feira, 90 mil pessoas passaram aqui pelo parque. No total, calculado até ontem, 494 mil visitantes. O recorde, eles esperam, né, os organizadores, é que chegue a 800 mil. Cautando, então, a contagem de hoje, sábado e domingo, pode ser que passe por esses 800 mil. O clima hoje tá assim, ó, o sol, ele deu uma escondidinha hoje, o termômetro de rua tá marcando 28 graus agora, mas olha a movimentação. A gente tá aqui ao lado do pavilhão do gado, do gado leiteiro, né, ali alguns restaurantes também. E eu quero dar uma voltinha contigo pra mostrar realmente como tá o clima hoje, tá? A gente tá nessa parte da frente do pavilhão do gado leiteiro, que assim, o pessoal vai comprando, vai passeando pela Expo Inter e vai comprando algumas coisinhas. Tipo cuia de chimarrão, não só lá na agricultura familiar, tá bom de artesanato, né? Hoje a fila pro sorvete, uma cuia, um boi, uma máquina, sabe como é que é? Aqui dá de tudo, né, dá pra comprar de tudo. Então, pra dizer assim, olha a fila do sorvete. Tá calor, né, te falei. Hoje tá um pouquinho menos calor que ontem, né? Ontem tava marcando 35, aí já tem fila do sorvete. Aqui, por exemplo, dá uma olhada o que a gente achou por aqui. Essas tábuas, olha que coisa mais linda, feita com resina, Samuel. Eu passei aqui antes e conversei com o pessoal e eu disse o seguinte, eu não tenho coragem de picar alguma coisa aqui em cima. Eu acho que eu compraria uma tábua dessa e penduraria na minha parede pra deixar de disposição. Porque isso aqui tudo é feito com resina, é lindíssimo. E ali do lado, a gente tem também as churrasqueiras mais modernas. Deixa eu falar com o pessoal desse espaço aqui, ao vivo pra todo Rio Grande, primeiro vem cá. Tu viu o teu nome, quer dizer que tu é o cara das... As pessoas compram, penduram na parede, porque eu faria isso. Boa tarde. Boa tarde. Muitas pessoas pedem uma tábua de carne assim, mas chegando lá, recebendo a tábua, eles fazem o segundo pedido. Uma pra cortar e outra pra... Isso, essa daqui eu vou deixar pra servir, bater uma foto e me dá uma pra mim usar mesmo, me cortar. Ah, sim, né? Porque é linda, resina. E tinha um monte aqui, tu já vendeu muitas, né? Já, já. Ah, o evento aqui, a Expo Inter aqui, realmente é um sucesso. 90% das minhas peças, todas vendidas, que eu tenho daqui. Que demais, parabéns, viu? Agora a gente vem pra esse outro canto aqui. Eu pensei que tu ia tá assando já alguma coisa pra nós aqui, mas ainda não? Estamos assando diariamente aqui em torno de 6, 7 quilos de carne aqui, todo dia, meio-dia. Você chegou um pouquinho atrasada, né? Eu vim no horário errado, tá? Então, mas me fala dessas churrasqueiras aí, porque a gente tá usando, por exemplo, churrasqueiras parecidas, assim, no desafio do paleta. Que a gente tá fazendo uma competição de churrasqueiro. É a nova, não sei se é a moda, ter uma churrasqueirinha diferente? É uma tendência hoje, né? Na verdade, o churrasco fica muito mais saboroso, feito no estilo parrija. Essa, por exemplo, é uma parrija portátil, todo em aço inoxidável e automático. Vou mostrar pra vocês o funcionamento. Tá sendo o xodó aí da feira aí, pessoal, tá? Viram a maridinha? O que você acha disso? E pra abrir, basta você... Já tá aberto. Ô, Samuel, assim, dá pra convidar as pessoas pro churrasco, né? Diz assim, chega com a churrasqueira embaixo do braço, assim, não, ó, vou fazer um churrasquinho hoje. Foi muito fácil. Essa era a ideia, né? De fazer um produto fácil, prático. Aço inoxidável 304 é um produto que dura a vida toda, é fácil de limpar, a manutenção é simples, usou, passou na água do rio, na água do mar, você tá com ela prontinha pra usar de novo. Olha, parabéns, a gente mostrou dois aqui, ó, que eu levaria pra cá, não sei se... Ah, esse aqui eu também tenho pena de usar, porque tá tão bonito, tá tão novinho, esse aqui eu não cortaria também. Ah, eu não sei. Tem coisa que a gente dá vontade de comprar, Samuel, é só guardar. Que nem agricultura familiar, tem tanta coisa linda. A gente preparou o material, claro que a gente vai falar hoje ainda, vai falar amanhã, porque lembrando, amanhã tem balanço geral especial de sábado aqui da Expo Inter. Agora o seguinte, daqui a pouquinho, eu quero já que tu separe caneta e papel, e o pessoal de casa também. Lembra que na Expo Direto a gente ensinou uma receita ao vivo, que fez o maior sucesso, uma geleia? Sim. Então, a gente vai daqui a pouquinho mostrar outra receita ao vivo pra vocês, uma receita de dar água na boca. Então, o seguinte, já te aviso, pega o papel e a caneta que daqui a pouquinho eu volto pra gente conversar mais, tá bom? Ó o movimento. Daiane Daletese na cozinha, essa eu quero ver. Essa a gente vai ver daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. Já já a Daiane volta com a gente aqui, trazendo mais informações da Expo Inter, da movimentação que tem por lá, e da Daiane, chefe culinária. Daqui a pouco, a gente traz essas imagens e essa tentativa da Daiane na cozinha lá na Expo Inter. É, já já! E chefes do...